Professora Liana Cirne, que é mestre e doutora em Direito, professora da faculdade de Direito mais antiga do país, a Faculdade de Direito do Recife, e vereadora reeleita da capital pernambucana. Professora, boa noite. A palavra está com você. Boa noite, Breno. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite da Fundação Percel Abramo, saudar o seu presidente, Paulo Camoto, saudar a nossa presidenta, a Gleisi Hoffmann, saudar a mesa, vou pedir licença ao professor Renato para saudar a mesa, na pessoa da ministra, Márcia Lopes, que já esteve participando conosco aqui no Recife, na Câmara Municipal do Recife, um debate sobre renda básica, e o companheiro Delubio, companheira Mônica Valente, companheiro Delubio que me ajudou muito aqui na eleição em Recife, obrigada, Delubio. Eu inicio dizendo que a premissa é que nós estamos em um seminário que pretende debater os desafios do PT. Então, qual é a missão do nosso partido, em especial para a eleição do presidente Lula em 2026, uma tarefa que nós sabemos já de antemão que será uma tarefa difícil, não será uma tarefa fácil, e as eleições municipais desse ano nos dão uma pequena demonstração das dificuldades que teremos que enfrentar e vencer em 2026. Me parece que, ao mesmo tempo que as eleições municipais de 2024, elas são um alerta para 2026, elas também replicam, em parte, as eleições nacionais de 2018, em que houve uma prepoderância muito grande da agenda moral no debate que definiu os rumos da política. E eu gostaria de introduzir justamente essa questão sobre a agenda moral. A presidenta Glaze disse, citou um debate que está sendo feito, e que inclusive hoje, em entrevista publicada pela Folha de São Paulo, Boulos comenta à esquerda, não pode ir para o centro, sobre pena de extinguir-se, e esse debate está sendo feito porque estamos sendo pressionados pela pauta moral. E com uma grande dificuldade de nos comunicarmos na pauta moral. E digo nos comunicarmos porque o PT é um partido que nasceu na Igreja Católica. O PT nasceu nas comunidades eclesiais de base, nas SEBs da Igreja Católica. E, no entanto, nós fomos, com sucesso, de modo surpreendente, paradoxal, e bem sucedido, nós fomos demonizados. E aí, me parece, há uma dificuldade nossa de comunicação muito grande com essa agenda moral. Como nos colocaram num lugar que talvez o PT, em nenhum momento, tenha, de modo consciente ou estratégico, decidido ficar. E não sei se o PT está a reboque de outras narrativas, talvez até de outros partidos. Mas a questão é, o PT não tem que se alinhar ao centro. Essa é uma afirmação minha. Coloco como premissa. O PT não tem que se alinhar ao centro. E nós não temos que nos alinhar ao centro como projeto para nos elegermos em 2026. Mas me parece que o PT tem que discutir o que ou qual, predominantemente, esquerda nós somos. Qual conceito de esquerda, qual projeto de esquerda, qual programa de esquerda nós somos? São muitas as esquerdas. Qual é a nossa esquerda, predominantemente, do ponto de vista da narrativa eleitoral para 2026? O que deve definir esse campo da esquerda? A agenda moral deve continuar tendo o espaço que teve nas eleições de 2018 e nas eleições de 2024? A agenda macroeconômica e aí como? Como fazer isso? Como colocar o debate com o professor Renato Janini? Agora falava do debate entre CLT e empreendedor individual. em que não há um posicionamento ou não há uma posição predominante acerca disso. Na verdade, existe uma predominância do emprecariado, uma mistura de empresário com precariedade dos direitos sociais, que é ignorada. Qual deve ser nossa agenda? Como alcançá-la? Qual é a esquerda que deve predominar no programa e na estratégia eleitoral do PT para 2026? Qual é a esquerda que deve ser 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 a esquerda